A importância é que a população adquira o hábito de quando tiver uma ocorrência, eles saberem como proceder, principalmente não entrar em pânico e saber quais as medidas tomar. A defesa civil é acionada para dar um apoio, justamente em auxiliar, em caso de ter que isolar áreas para preservar vidas. É muito importante porque nós somos leigos, então precisamos de quem tem mais sabedoria para orientar. Nunca tivemos um simulado nem nada que nos ajudasse. A gente se sente mais seguro porque a gente fica conhecendo os procedimentos que a gente tem que tomar, para onde a gente tem que ir. Eu acho muito bom porque a vila precisa ficar prevenida em qualquer situação de risco e como devemos nos comportar. Espero que a gente seja muito bem direcionado para saber o que fazer na hora H. O que é que é sizin horário que se organize fazer na Jeffrey Stewart? O que é